Como é que é meus putos do Açora? Vamos fazer aqui mais um vídeo aqui na HR Garage, olha aqui o amigo Rosa estava à nossa espera, que a gente já tinha combinado previamente. Porquê? Eu recebi um contacto desta nova marca, a Vévor, a Vévor comercializa equipamento oficinal, equipamento industrial, equipamento, tipo aquelas cenasitas mais para oficinas, fábricas, ferramentas, etc. E eles disseram-me, pá puto, temos uma ferramenta que enquadra no teu canal, que é uma câmara que dá para ver os pistões, as válvulas, pá, um monte de radiadores, já te dão um exemplo de radiadores, tubagens, dá para ver muita coisa e tu vais ficar surpreendido, porquê? Porque ela tem muita qualidade, é 1080p e dá jeito sem dúvida aos mecânicos. Mecânicos quem? É, o rosa, porque eu experimentar isto em casa era grupo. Então, antes de experimentar a câmara, o equipamento, que isto não é só a câmara, isto é todo um equipamento, olha, ajuda aí a fazer o unboxing, olha aí, olha aí eu vou fazer o unboxing, isto é, tem um extensível, olha lá, quase que dá para ver-te o esófobo. Temos aqui um LCD, que vai encarar, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, temos aqui um LCD, um LCD, que vai encaixar, aqui, olha aqui. Tecnogei é contigo. Pá, peraí, mas eu vou com uma mão e a filmar, a Daniel. É, já está, já está. Aí, ele vai, filmar, aí, essa é a minha má profissional, aí é a minha profissional, peraí. Nem a mão cagada tens. Olha lá, mesmo, bonitinha. Traz-te aqui ainda um cartão de memória, olha lá, viste, rosa, oferta-me, 32GB e tudo, minha má patrão. Parece um chip no PSA. Parece um chip no PSA. Que a gente vai, isto estava como, para a direita ou para a esquerda? É, assim. Exatamente. Exatamente, olha para isto, vem aqui. Aqui é a câmera, que a gente temos que fazer o... Já tiraste? Não tirei nada. Olha aqui. Olha aqui. Estava aqui outra. Olha aqui, a gente agora acende aqui. Parece o rádio do TG40. Conseguimos ver o Daniel assim, olha para isto. Mas, vira para aqui, vira para aqui agora, vira para mim, como estás? Oh, este cameraman não dá, a cameraman não dá. Os homens disseram uma coisa e se calhar vão ter razão. Eles dizem que assim, isto tem uma qualidade, mas a filmar orifícios, mesmo escuros, ainda tem mais. Ok? Confere. Confere. Portanto, Daniel, queres fazer tu as honras da casa e filmar aí? Vamos lá. Isto é um medo de zaito, um medo de zaito. Tens que meter aqui a modos de a gente poder ver todos. Então, ver todos? Ah, queres ver também? Sim, quer que é para ver o que estamos a fazer. Siga, siga, siga. Mostra lá isso. Estás a pôr aí para o pistão. Olha aí o pistão. Olha só a quantidade disso. Meu, isto na GoPro não vai fazer... Ah, não, falaste do quê? Do promenor. Deste promenor. Cá, quer vira? Calma, Zé. Olha lá, isto é muito apressado. Olha lá. Gandas, olha ali, olha ali. Foi um promenor que os alemães também me disseram. Pá, Yuri, testa isto que existem muitas câmeras, mas com um promenor de fazer assim, olha. O fone e fone, olha ali. Isto é espetacular. O fone e fone, olha aqui. O fone e fone. E se vocês quiserem, pá, aqui os gais vão ver este vídeo e são estrangeiros, não vão perceber. Se vocês quiserem ver ou tocar no ponto G é fazer assim, ó. Eles não vão perceber esta parte do vídeo porque senão, olha, nunca mais nos enviava nada. Agora, Daniel, enfia lá tudo. Vamos lá, vamos lá. Primeiro vamos ver o pistãozinho. Primeiro vamos ver o pistãozinho. A gente já viu aqui, mas vamos ver à revés. Olha para isto. Aí está. Ouve, malta, mas isto, eu não sei se na GoPro vai dar. Deixa lá de ver. Mas a ver aqui na câmera. Ainda consegues filmar isso a apanhar mesmo o pistão todo. Ouve, tem uma qualidade do caralças, meu. Dá-lhe lá o toque que eu lhe dar. Agarrei. Olha aí. A gente tem aqui uma opção que é baixar a intensidade da luz, ok? E assim apaga. Assim temos luz máxima e baixamos a intensidade. Assim não tem problemas quando está afogado. E agora temos uma cena muito fixe. Se vocês quiserem ver se a avaria está em cima nas válvulas, fazem assim a técnica do... Espera, espera. Baixa mais um bocadinho. Vai agora. Dá-lhe a técnica do ponto G. Oh! Olha aqui as válvulas. Já filmaram aqui? Olha aqui as válvulasinhas. Vou rodar para a gente ver melhor. Oh, Rosita. Não dá-lhe a espera desta. E anda a qualidade. Olha só. Eu não sei se vocês aí na GoPro conseguem perceber os 1080p's, mas este não é aqueles 1080p's chineses. Eu sou mesmo 1080p's. Isto tem mesmo uma qualidade do caralças. A GoPro é que não vai fazer, se calhar, a regra a isto. Mas... Olha lá. Dá para perceber bem. Olha as válvulas. Olha aqui eu dar o fone e fone. Dá para ver até ali o... O tubo é entrar, meu. Deixa lá virar para o pistão de novo. Espera aí. E pronto. Já temos aqui o pistão de novo. Baixa lá. Ah, segura aí, Rosa. Uma coisa fixe. A gente aqui consegue... O Daniel consegue aproximar, ok? Mas a gente, se quisermos segurar lá, podemos fazer aqui um zoom manual. Aproximamos até 8 vezes. Ou afastamos. Rosita, anda aqui a dizer que sim. Está tudo desesperado, claro. Puxa aí para fora. Pira fora. Ahn? Anda a espetáculo. Não estava lá da espera. Olha aí, olha aí. Olá, malta. Olá, malta. Portanto, este equipamento... Pesta aí, pesta aí que tu... Tens muito atrofiado a filmar. Está tudo certinho, se fores ver. Nem treta. Ahn? Este equipamento que o Daniel agora está aqui todo entretidozinho. Está disponível aqui na Vévor. Eu vou-vos mostrar aqui, ele custa... Onde é que está o preço? Custa 108,99€. Pá, ele tem aqui todas as características. Ele, de momento, está out of stock. Mas os rapazes avisaram para eu dizer no vídeo que, pá, se tiver out of stock é para mandar mensagem que eles voltam logo a pôr em stock. Portanto, pá, tem aqui... Olha o Daniel, está de entretido. A ver aqui o pistão. É um espetáculo. Faz 180 graus. Faz frontal 90 ou 180 graus. Tem um ecrã de 5 polegadas 1080p. Pá, dá para ver aqui as caixas, estas coisas todas. Vou aqui passar mais características. Depois vocês veem melhor no site. Traz um cartão de 32 gigas. E, pá, eles disseram, se este vídeo corresse bem, eles mandavam mais equipamentos para a gente fazer aqui em oficina, etc. Portanto, o Rosita tinha aqui este 108 VTI que tinha problemas que esta câmara dá jeito. O que é que ele se queixava? Não conseguimos identificar nada, mas este carro tinha baixa de compressão no cilindro número 2. Aproveitámos, já não chegaste bem a tempo. Sim, tu já estávamos a desmontar. o trabalho, mas dá para perceber que, já fizemos essa análise prévia, que visualmente não encontramos nada, mas podíamos encontrar uma válvula, neste caso, com a câmara a inverter, dava para ver se tínhamos alguma válvula afissurada ou qualquer coisa. E mesmo o próprio postão? Ou o postão danificado, o cilindro, neste caso não identificámos nada, vamos ter, pronto, ter que desarmar para ver o que é que se faça. O Daniel aproveitou que estava aqui a câmarazinha e fez logo o check-up, já que estava aqui. Olha, e tu que és mais mecânico que eu, que eu sou mais em dias, aquela câmara dá um jeito para mais o quê? Tipo, os gays falam lá na página para ver a descarbonização e a carbonização, confere? Ou é para vender? Não, vamos ver. Olha, por exemplo, o exemplo dos TFSI, que carbonizam muito a parte das válvulas de admissão. Esta câmara com a oscilação que tem na parte da... Da cabecinha. Prontos. O chamado Fonny Fonny. E do Fonny Fonny. Se calhar conseguimos lá chegar e ver como é que está, se está muito, se está pouco. É pá, dá para ver tanta coisa. Os 1300 Multijet, quando tem as produtas do... Os 1500 CCIs também dá para ver. Dá para gastar isto. Isso ajuda bastante. Então, dá jeito afinal. Dá certo. Tudo dá jeito. Outra coisa fixe é o facto da gente conseguir pôr a gravar, está aqui o botãozinho gravar, ou tirar fotos, grava no cartão de memória e depois eles previamente, pá, mandam para os clientes, olha, tens um costume mesmo estalado. Como é que sabes isso? Está aqui a filmagem, está aqui na câmara, está aqui filmado. Daniel, queres fazer mais alguma coisa? Ou queres testar mais alguma coisa? Não, não. Olha aqui, vamos, espera aí. Não, não, quero que segures aqui a ponta e vais fazer uma coisa agora que é o último teste. Vais enfiar pela garganta para a gente ver. Não vou nada, mano. Espera aí, eu vou até lá isso? Olha, mete na garganta e faço assim. Depois vou com o bichão. Pá, eu não quero estar a dar ideias, mas se vocês forem uns atrevidos, isto dá para ver se tem ovo. Em algum jeito, isto dá para ver se tem ovo. Se é uma série assim, ah, e tal, estou grávida. Piu, piu, vamos lá ver assim, vamos lá ver aqui se estás ou não. Só para conferir. Bem, malta, vou deixar na descrição o link desta máquina. Atenção, se mesmo que vocês não queiram comprar, ou seja, o produto não vos interesse, cliquem no link, consultem o site, consultem preços, consultem outros equipamentos que eles lá têm. Pá, posso-vos dizer. Este foi o primeiro que veio. Quem sabe vem mais, mas tem qualidade boa. Não estamos aqui vendendo nada. É bom ou não é? Isto é uma ferramenta que é muito boa e tem muito boa qualidade. Não, esta é por acaso, é brutal. Não sei, provavelmente não vão conseguir ver na câmera. Na câmera, sim. Mas a qualidade que ela, tu consegues ver os personagens e a marca dos personagens a algumas câmaras, a outra que nós temos não é assim tão forte quanto essa. E vira? Não, é só um maleável aqui. É maleável, mas não faz isto. Não faz o flash. Estou-me encantado. Estou-me encantado. Se eu soubesse que isto fazia assim, e tinha tanta qualidade antes de filmar, tinha feito uns testes caseiros. Bem, malta, mais uma vez, vou deixar na descrição o link aqui da VEVRO, o link deste equipamento e o link da HR Garage. Agora, se vocês tiverem problemas em algum carro, falta de compressão, coisas com dúvidas, venham aqui à HR Garage. Este equipamento vai ficar aqui. É uma prenda do Iuro. Porque isto na minha casa não faz nada. Quer dizer, não sei se não fazia. Mas pronto, venham aqui à HR Garage. Olha aqui, a marca do postão. É um P72 mesmo à patrão. Se vocês baixarem aqui a luz, olha aqui, se calhar tem muita luz. Olha, olha, estás a ver? E assim apaga. Estás a ver? Espetacular. Portanto, se vocês quiserem fazer este serviço, ver o vosso motor por dentro, ver a descarbonização, ver as palhetas dos turbos, etc. Olha, aqui o bico rosa. Olha, as palhetas dos turbos. E esta ideia do Iuro, o tubo. Há turbos que não conseguimos ver tão facilmente. Metem pelo tubinho da demissão, estás a ver? E vai mudar. Não, não é mal pensado. Espetacular, eu só tenho ideias boas. Podem vir aqui à HR Garage, que já temos não, que isto não é meu, é dele. Já tem aqui este equipamento disponível, da VEVA, em apagou-se. É quando a gente estava a filmar. Olha aí, da VEVA, está disponível aqui na HR Garage. Espetacular. É uma prenda em mim, caralho. Do de tudo. Obrigado. Do de tudo. Do de tudo. Deixem tudo por ela. Do de tudo. Vai, fiquem bem. Um grande abraço. E o Daniel ainda vai ter que deixar fazer o teste do Pony Fony no Iurope. Olha, antes de ir embora, o Daniel, que foi lá fora, lembrou-se de fazer aqui um último teste, que é comparar a máquina que ele já tinha com esta máquina. Ora, esta é a imagem que vocês têm numa máquina diferente. E esta é a qualidade de imagem. Fô, se não dá a ver, Zé. Esta é a qualidade de imagem. Mesmo assim na GoPro, não se nota também. Já, meu, assim é que na GoPro, como faz este reflexo, não se nota também. Esta aqui, pô. Vê-se que é um postom, mas não tem definição nenhuma. Se não precisava de ver, não... Não dava. Esta aqui. É muito mais... Pô, não tem nada a ver. Mas também é muito mais cara, também. Opa, mas é assim, companheiro, a qualidade paga-se. É verdade. Pronto, foi o último teste, antes de desaparecermos daqui, já mesmo de vez, comparamos aqui estas duas maquinetas, para vocês verem efetivamente o que eu disse, que é mais caro, e o Daniel frisou aí bem, é mais caro, mas também... Não é pena. Aliás, e esta nem vira, certo? Esta não vira, esta é completamente rígida. Se vocês quiserem ver as válvulas, ardeu. Não dá, não dá. Tínhamos que meter-la dobrada. Esta aqui, é só fazer assim... E este é mais maleável. Este é mais maleável, isto não fica vincado... Sempre ele por aí? Não. Acabou de chegar, já está a fazer merda. Bem, agora sim. GAS!